Repare na dificuldade em atravessar a rodovia tanto a pé quanto de carro. Este caminhão desiste de entrar no bairro Cidade Nova, que fica à esquerda, e segue em frente pelo acostamento. E essa reportagem foi gravada por volta das duas e meia da tarde, um horário que, segundo os moradores do bairro Cidade Industrial, nem é o mais movimentado. De 1997 até hoje foram 21 vítimas fatais de acidentes de trânsito aqui na Rota do Sol, somente entre os quilômetros 71 e 72. Eu estou aqui na entrada do bairro Cidade Industrial e os moradores estão reivindicando que seja feito alguma coisa para que esses números não aumentem. Aqui, dois exemplos, as cruzes representando as vítimas fatais. E ali ao lado, o Hugo e a Elisiane, que também foram atropelados nesse trecho, mas sobreviveram para contar suas histórias. Elisiane é moradora do Cidade Industrial, tem 33 anos. Em outubro de 2013, voltando do trabalho a pé, foi atropelada ao tentar atravessar a rodovia. Além da história de sobrevivência, ela carrega consigo as marcas daquele dia. Cicatrizes e 25 parafusos internos em várias partes do corpo. Eu vinha do meu serviço do Cidade Nova, descia aqui pela Bivel, parei daquele lado da rua para atravessar para o Industrial, né? Aí eu parei ali, eu lembro que tinha um caminhão e quem me atropelou foi o Monza. De onde ele surgiu até hoje, eu não sei. Aí eu lembro só, voei por cima, tentei voltar, não consegui, voei por cima do carro, caí no chão. Aí depois lembro de acordar no hospital, depois de quatro dias em coma, quatro paradas cardíacas. Tive fratura no ombro esquerdo, antebraço direito, o quadril e o tornozelo esquerdo. Fiquei cinco meses numa cadeira de roda, dois meses de muleta e depois o processo de caminhar e faço fisioterapia até hoje. Hugo foi eleito em junho presidente da Associação de Moradores do Cidade Industrial. E já tem um desafio com essa reivindicação que é antiga. Ele também já foi vítima do trânsito neste trecho da Rota do Sol. Eu vinha do serviço ali no quilômetro 71, um motorista alcoolizado tentando atravessar a Rota do Sol, acabou batendo na moto que eu vinha. Eu tive fratura exposta, foi no dia 22 de dezembro de 2013. Dois sobreviventes, Elisiane e Hugo, utilizam as marcas e o trauma que passaram para ganhar forças na sua luta por segurança na rodovia. Sim, além de ser vítimas também, o trauma todo que causa não só a nós que sofremos um acidente, também aos motoristas que às vezes se envolvem no acidente, mesmo às vezes estando errado. E o tratamento que é longo. Então a recuperação, eu gostaria de saber dos políticos quanto que vale de repente a vida das pessoas que estão morrendo nas rodovias. Em março deste ano, os moradores bloquearam a rodovia em protesto por mais segurança, pedindo redutores de velocidade, quebra-molas ou sinaleiras. Como houve várias mortes, até os protestos aqui feitos, eu vim pelas pessoas que não tiveram a chance de vir. Quantas pessoas foram trabalhar e não voltaram para casa, quantos filhos que ficaram esperando os pais que não voltaram. No meu caso, depois de muito sacrifício, eu consegui voltar para casa, me recuperar tudo, mas tem aqueles que não conseguiram, que morreram infelizmente. Então a gente está aqui pedindo pelas pessoas que não estão aqui e para o futuro dos nossos filhos, para não vir mais acontecer. Também foi feito um abaixo-assinado com mais de mil assinaturas, que foi enviado para o Ministério Público e para a Câmara de Vereadores. Sem uma resposta destas duas entidades, até agora existe apenas uma promessa do governo do Estado. Olha, desses dois poderes, na realidade, nós não tivemos nenhuma ainda. O que nós tivemos foi que o secretário Pedro Vetsfalle, do Estado, prometeu que seria instalada uma lombada eletrônica. Mas é uma promessa, na realidade, oficialmente nós não temos posição nenhuma. E fica no ar a pergunta dos moradores do Cidade Industrial. Quantas mortes e quantas vítimas com lesões são necessárias ainda para que se tome alguma providência?